Geralmente vemos na TV coisas sendo descobertas em lugares incomuns. Por isso, no vídeo de hoje, nós iremos te mostrar algumas coisas chocantes descobertas recentemente nos pântanos. Tenho certeza que você irá se surpreender muito com as coisas que virá a seguir. Eu me chamo Lucas Maciel e sejam muito bem-vindos ao canal É Mesmo É. Mas antes de começarmos, já deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novos conteúdos impressionantes em primeira mão. Besta com chifres na Bahia Essa imagem aterrorizante foi tirada supostamente por uma menina de 15 anos aqui no Brasil. Esse ser com aspectos humanos parece estar utilizando algum tipo de máscara diabólica, com chifres que saem da sua cabeça. Parece que tem algo em seus braços. Será que é algum tipo de arma? Ou não é nada demais? O que vocês acham? Me conte aqui embaixo nos comentários. Caçadores de presas de mamute Há mais de 50 mil anos, esse lugar era cheio de grandes e peludos mamutes. Na Península Ibérica, por exemplo, descobriu-se centenas de milhares de ossos de mamute em permafrostes, que são solos congelados permanentemente. Mas atualmente, há um mercado clandestino de venda das presas desses animais, o que deve ser muito lucrativo, já que esses animais viveram há muito tempo atrás. Esses caçadores de presas têm um trabalho muito duro e sujo, sendo que necessitam acampar próximo às áreas, para poderem desenterrar as presas e se alimentarem, geralmente de carne e macarrão enlatados. Mas será que vale a pena tanto esforço? A resposta é sim, vale a pena. Uma relíquia dessas intactas pode ser vendida por 34 mil dólares, mas esses caçadores podem ganhar até 100 mil dólares por semana. Esperamos que essas pessoas sejam punidas. Senhor Desaparecido Em um sábado de junho de 2018, um aposentado caminhava em uma floresta com alguns amigos, próximo a uma praia. Mas algo inesperado ocorreu. Às 17h50 desse mesmo dia, o homem acabou se separando do seu grupo. E vamos combinar que esse não é o melhor lugar para se perder de alguém, não é mesmo? Quase 24 horas depois, o senhor de 75 anos foi encontrado em um pântano por 50 socorristas que estavam na busca por ele. Peter, que era o nome do homem, foi localizado graças a um drone que comunicou aos buscadores de onde estava. Ele estava bem quando foi resgatado, mas apresentava alguns sinais de hipotermia. Deve ter sido horrível passar um dia inteiro naquele lugar. Restos do Pântano Soviético Existe um rio na Polônia chamado Vístula. E há algum tempo atrás, seus afluentes provocaram polêmicas. Isso porque foram descobertas algumas coisas interessantes. Depois que o nível das águas caiu, foi descoberto alguns itens que fizeram parte da Polônia no século XX. Como tanques, armas da Segunda Guerra Mundial, bem como alguns corpos humanos e um avião de caça. Esta é verdadeiramente uma grande parte da história mundial. Homoalgus Homoalgus Parece até mesmo uma estranha criatura dos filmes de terror. Manteiga de pântano Isso aqui parece uma manteiga. Será que realmente é? A manteiga de pântano é uma antiga substância de origem animal, que costumava ser armazenada em recipientes feitos de madeira ou bexigas e peles de animais. Depois, era enterrada nos pântanos de turfa, uma espécie de musgo, na Irlanda e na Inglaterra. Os pesquisadores não tinham certeza da origem dessa manteiga diferenciada, mas trata-se de uma prática muito antiga. Segundo algumas pesquisas, alguns dos globos de manteigas datavam de 1700 a.C., enquanto outros teriam sido enterrados apenas no século XVII. O fato mais interessante é que os pântanos mantiveram a manteiga em um estado comestível por séculos. Segundo os pesquisadores, as pessoas não colocavam a manteiga no pântano para comê-la mais tarde. É provável que o material tivesse algum significado religioso e fosse enterrado como uma oferenda. Anaconda enorme é encontrada por pescadores Um grupo de pescadores aqui no Brasil acabou se deparando com uma anaconda no meio do pântano. A cobra provavelmente havia acabado de comer, pois sua barriga estava bem cheia. Como nós sabemos, anacondas são animais enormes. Essa do vídeo, por exemplo, mede aproximadamente 5 metros. Qual seria a sua reação ao se deparar com um animal desses? Crocodilos do pântano de Taui-Taui Um grande crocodilo de 5,4 metros, maior que um carro, apareceu recentemente na província de Taui-Taui, nas Filipinas. O mais curioso é que ele havia sido o quarto crocodilo a aparecer por lá, o que chocou um pouco os moradores. O resgate não saiu totalmente como planejado, e o crocodilo destruiu um barco e tentou escapar diversas vezes. O governo local buscou readequar o animal em seu habitat natural e longe dos humanos. Gritos aterrorizantes na floresta de Oregon Próximo a uma região pantanosa de Oregon, alguns moradores disseram que ouviram gritos aterrorizantes vindo da floresta, que não os deixou dormir. Muitas pessoas, é claro, ficaram curiosas para saber o que estava acontecendo. Alguns moradores acreditam que trata-se do temido Pé Grande, que aterroriza o povo há tempos. O Pé Grande se tornou uma das figuras mais famosas da criptozoologia, ou mesmo um dos seus enigmas mais polêmicos. Os primeiros relatos remontam a 1924. Outros acreditam que possam ser raposas ou até mesmo coiotes. O que vocês acham? Baleia Amazônica Uma baleia enorme foi encontrada morta em um pântano na ilha de Marajó, na foz do rio Amazonas. A pergunta que todos queriam saber era como a baleia parou no meio do pântano. A teoria mais aceita é que a baleia ficou presa quando a maré estava alta. Quando o animal foi encontrado, acredita-se que já estava morto há três ou quatro dias, dado seu estado de decomposição. Isso atrai urubus, que deram um alerta de que algum animal morto estaria naquele trecho de difícil acesso. Quais dessas chocantes descobertas você achou mais interessante? Deixe aqui embaixo nos comentários. Obrigado pela sua companhia. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima! Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho